O fluxo e o trabalho qualificado é uma teoria interessante que diz que, na verdade, o que motiva o sujeito não é necessariamente o dinheiro ou a fama que esse sujeito obtém com o seu trabalho, com as suas ações, mas a atividade em si e o sentimento experimentado nessa atividade são recompensas mais efetivas do que propriamente o dinheiro e a fama. Essa é a teoria do fluxo e o trabalho qualificado. Uma outra teoria que a autora traz é a teoria das características das funções, onde ela vai dizer que a motivação está relacionada às características da própria atividade desempenhada. Então, ela destaca algumas características, como, por exemplo, a variedade, uma função, um cargo, uma profissão, onde a variedade é muito limitada, ela acaba implicando no grau de motivação desse funcionário, dessa pessoa, desse trabalhador. A identidade, o quanto o sujeito se identifica com o que ele faz, com o produto do seu trabalho, o significado que esse trabalho tem, a autonomia que esse sujeito tem no próprio fazer da sua profissão, das atividades desenvolvidas nesse trabalho e o feedback que ele obtém com a execução do seu trabalho, a resposta que ele obtém do grupo que ele está em seguida. Bom, uma outra teoria é a teoria sócio-histórica, onde, para esses teóricos sócio-históricos, as pessoas constroem as suas necessidades em função do contexto que estão inseridas. Então, a noção de necessidade é muito variável em função da própria cultura onde as pessoas estão inseridas. Então, é isso. As necessidades, o que me impulsiona em uma determinada direção, em um dado contexto cultural, pode ser muito distinto do que impulsiona um outro sujeito num contexto diferente do meu. Com isso, ela faz um apanhado das teorias e fecha a parte de motivação e apresenta um exercício para vocês. Mas, na sequência, ela começa a discutir o conceito de percepção. E por que a percepção é tão importante? A gente começou falando disso logo no início da apresentação. Por que a percepção é um conceito relevante para a gente, que se relaciona, enfim. Na verdade, as pessoas, o comportamento delas se difere uns dos outros porque elas percebem o mundo de um modo muito particular. A minha ação, ela não é algo apenas que está aqui fora de mim, onde eu executo. O que eu faço tem a ver com o modo como eu vejo o que faço. Tem o modo como eu percebo o mundo onde vivo. O modo como eu percebo as pessoas que estão no meu entorno. Então, daí a importância da gente estudar, da gente entender um pouco de percepção. Porque o que a gente vai ver é que cada pessoa recorta o mundo de um modo particular. E, portanto, se comporta nesse mundo de um modo muito particular. O que gera uma diversidade enorme. Um problema enorme a ser administrado por quem trabalha nas organizações. Precisa ser capaz de lidar com os comportamentos, com as ações e, consequentemente, os modos particulares das pessoas perceberem o seu contexto, o seu mundo, os seus relacionamentos. Essa discussão sobre percepção, ela recebeu muita influência. Na verdade, a psicologia, dentro da psicologia, que estudou de um modo consistente a percepção humana, foi as teorias da gestalt. Então, a gestalt, se alguém quiser mais informações, pode pesquisar sobre isso. A gestalt foi a psicologia que se deteve no estudo da percepção e vai trazer contribuições muito interessantes. Como, por exemplo, dizer para a gente que uma determinada realidade, ela é o que ela é mais do que porque eu somo as suas partes que a compõem. Ela é um todo. Ela é mais do que a soma das partes, mas ela é um todo integrado de partes, com certeza. A realidade é mais do que a soma das partes. Ela é um todo integrado. E, nesse sentido, a percepção que eu tenho de uma determinada situação, ela é necessariamente uma experiência total. Eu percebo aquela situação de um modo unificado. Eu não percebo ela aos pedaços. quando eu olho para o rosto de uma pessoa, eu não vejo o olho, a boca, o nariz, o cabelo. Eu vejo tudo isso junto, ao mesmo tempo, se relacionando, integrando, informando o que eu chamo de rosto. Do mesmo modo, nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. E aí, a gente pensa no contexto das organizações, a gente entende que o modo como eu percebo os outros, os meus colegas de trabalho, as minhas chefias, influencia diretamente em algo que é fundamental na própria execução do trabalho, que é a comunicação. Então, o modo como eu percebo influencia o modo como eu me comunico.